Adriana. Sim. Eu não acho que precisa de muito. E outra coisa que a Mui falou foi essa mesa também. Essa mesa é da área de chumasqueira. Que é uma mesa de prato giratório. Que ela mantém na varanda. Que ela mantém na varanda. E agora a casa também é da de novo. Ela coloca.